Pois é pessoal, a Apple infelizmente começou uma nova tendência de mercado ao anunciar que os novos iPhones 12, sejam 12 mini, 12 comum, 12 Pro, 12 Pro Max, não viriam mais com carregador nem fone na caixa. Até mesmo os modelos mais antigos não contariam com esses acessórios e gerou muita, mas muita polêmica até hoje. Tem Procon rolando, tem um monte de coisa, estou noticiando aqui no canal. Mas velho, a polêmica agora vai ficar um pouco pior, porque até o cabo a Apple está pensando em tirar, supostamente, né? Então, se liga aí que eu te conto mais detalhes logo após a vinheta. É pessoal, tem que falar supostamente, que se não é uma afirmação, me ferro inteiro aqui. E é isso mesmo pessoal, infelizmente todos os iPhones desse ano, de 2020, e também os antigos, como o iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11, não contam mais com carregador e fone de ouvido na caixa. Se você não sabia disso, a Apple removeu. Até dois meses atrás vendia iPhone 11, XR, SE na Apple e vinha com carregador. Agora não, a Apple reformulou a caixa, né? Está menorzinha e vem sem esses acessórios. Então ficou mais caro e tiraram acessórios. Se você não sabia disso, você não está acompanhando o canal, então fica o convite para você se inscrever. Fica também o convite para você habilitar o sininho para sempre receber as notificações. E é isso pessoal, já me aproveita também, me segue lá no Twitter e no Instagram, né? Estou sempre lá nos stories, estou sempre falando com a galera no direct. Às vezes eu respondo, às outras vezes não, porque tem que trabalhar também, mas me segue aí, arroba matheuscaise, em todas as redes sociais. Beleza pessoal, já seguiu? A parada é a seguinte, mesmo com uma parte do público irritada por conta dessa mentira mal contada da Apple de não, veja bem, a gente está removendo o carregador aqui, porque nós nos preocupamos aí com o meio ambiente, a gente está gerando muito lixo eletrônico, né? Todo mundo tem um carregador em casa, então a gente está removendo aqui, beleza? A gente não vai diminuir o preço, né? Porque a gente é uma empresa capitalista, mas a gente... Vocês entenderam aí. Muita gente ficou irritada, né? Com esse discursinho da Apple, eu acho que não foi válido também, podia só assim, mas a gente, ó, estamos tirando o carregador e acabou, a gente é uma empresa capitalista, meu filho. Mas tudo bem, não vou ficar aqui questionando a estratégia da empresa, porque está dando certo, né? Está vendendo horrores aí, mas está rolando o Procon, está rolando várias coisas em vários outros países. E olha só, a Galaxy S21 já também confirmou, vem sem carregador. Então é tendência, velho, todas as marcas, tem marcas zoando aí, né, no Twitter, né, que as marcas são engraçadinhas hoje no Twitter, tem gente zoando, daqui a pouco Xiaomi, UAU, LG, a LG já tirou também, mais uma, Asus tira, todas vão tirar. É uma tendência, infeliz tendência, diga-se de passagem. Por isso que eu volto a falar aqui, Procon, esses órgãos aí, velho, não tem como, vai todo mundo lançar sem carregador. E se não gosta, o amor de as costas, acabou, já era, velho. Só para vocês serem uma noção, eu fico pensando aqui, eu estou olhando aqui, os fones de ouvido, tanto os Galaxy Buds Live como os AirPods, eles precisam de um carregador para carregar e funcionar, né, porque senão é essencial para eles funcionarem, um carregador. Eles não acompanham o carregador, por que que vão encher o saco do celular e não dos fones? É a mesma parada, velho. Fato é que saiu uma notícia onde a Apple está promovendo uma pesquisa entre os usuários do quê? Dos novos iPhones 12, tentando saber se eles usam os acessórios que vêm na caixa do aparelho, que são o adesivo, o ejetor, né, do chip, né, aquela ferramentinha ali, o guia rápido, né, o guia de boas-vindas, e até mesmo o cabo Lightning para o USB tipo C. Isso é preocupante, por quê? Porque já indica, né, que a Apple, tipo, ó, a gente quer saber o que você usa, se você não usa, a gente vai tirar, meu filho, porque daí mais grana pra gente, né, e é isso aí, barato é louco mesmo. E é isso mesmo, pessoal, querendo ou não, isso é um grande indicador que a Apple já está pensando em remover o cabo da caixa dos iPhones 13, eu já acho sacanagem, mas é aquilo lá, compra quem quer, né, pessoal, compra quem quer, se você não está de acordo, é só não comprar, aí o que vai acontecer? A empresa vai voltar atrás e vai lançar com cabo, vai lançar com carregador, mas tudo bem. Só pra vocês saberem também, antes do lançamento aqui dos novos iPhones 12, 12 mini, 12 Pro, 12 pra Max, enfim, a Apple fez uma pesquisa pra saber se os usuários, né, dos antigos iPhones, no caso iPhone 11, XS, XR, X, enfim, se eles usavam o carregador que vinha na caixa, e aí o resultado, né, não foi divulgado, mas aconteceu o que aconteceu, né, se você não sabe o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo. A empresa também está pedindo a opinião dos usuários a respeito do Face ID, que é o recurso de reconhecimento facial 3D da Apple, inaugurado lá em 2017 com o iPhone X, né, é o recurso que substitui o antigo Touch ID, que estava incorporado no botão Home dos iPhones, né, que é o leitor de impressão digital dos iPhones mais antigos, dos iPhones SE, né, mesmo, de iPhone de 2020. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, velho, hoje, usando máscara e tal, que o Face ID não consegue desbloquear meu iPhone, eu prefiro até o Touch ID, né, o botão físico ali, coloca o dedo, desbloqueia sem erro. Na pesquisa, dependendo da resposta, abri uma pergunta assim, você não está satisfeito com o Face ID? E aí, entre as justificativas, tinha as opções disponíveis, prefiro o Touch ID. E isso abre automaticamente outro rumor, que a gente vai falar mais especificamente em outro vídeo, dos iPhones 13, mas é assim, será que o iPhone 13 vai vir sem o cabo? Vai vir também com o Touch ID incorporado nele? Talvez direto na tela? Talvez igual ao iPad Air, que é direto no botão de liga e desliga? Será? Vale falar aqui, que está pra sair um vídeo no canal, então se inscreve aí, se é que já não saiu um vídeo sobre esse rumor dos iPhones 13, que talvez o iPhone 13 não tenha mais esse bigodinho aqui, seja totalmente tela, porque aí não precisa mais do Face ID, e a Apple pode colocar o leitor de impressão digital direto aqui. Mas e a câmera, Matheus? Não sei, talvez seja uma câmera aí, debaixo da tela? Eu falei lá no meu vídeo rumor, se inscreve no canal pra simplificar a par das novidades e não perder mais nenhum vídeo novo. E é isso aí? Será mesmo? iPhone 13 sem cabo, com Touch ID direto na tela? Loucura, pessoal. A Apple, na minha opinião, estaria sendo muito louca de tirar o cabo, porque... Cara, assim, na verdade, na verdade, na verdade... Até lembrei de uma outra coisa que nem estava no roteiro do vídeo. A Apple tem o MagSafe, que é o carregamento sem fio dela. E o carregamento sem fio já é algo, assim, que é o futuro, porque todo mundo vai usar o carregamento sem fio. A Apple também está sendo rumorada já tem um tempo, que vai lançar um iPhone sem entrada, ou seja, não vai ter Lightning mais. Então não tem por que mandar o cabo, porque você vai ter que comprar o carregador sem fio à parte. E aí carrega magneticamente aqui na parte traseira. Então é isso mesmo, você compra o seu iPhone, aí não vem com cabo, não vem com carregador, então você compra o carregador à parte. Aí você compra o MagSafe à parte, pluga aqui... Você vai pegar o seu MagSafe, que é o carregador sem fio da Apple, e vai plugar aqui, pronto. Aí você consegue usar o seu iPhone com cabo, mas sem plugar, né? É só aqui, louco, né? Magnético. Esse carregador é bom, é massa, é rápido, não é 15 watts, não é tão rápido assim, é rapidinho pra lento. Mas é uma opção e é o futuro, por isso que a Apple já pode lançar um iPhone sem entradas. O problema é a transferência de arquivos e dados, mas é o futuro. Então não me impressionaria se a Apple lançasse sem carregador. Mas teria que vir com esse aqui, velho, porque esse aqui é novo, aí meio que obriga, meio que venda casada. Entre outros fatores jurídicos aí que eu não quero entrar em questão, porque eu nem entendo disso. E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Pô, deixa o gostei aí, cara, eu sei que a notícia não é legal, mas o gostei você pode dar, que vai me ajudar demais aí a propagar essa notícia para outras pessoas se indignarem também. Se inscreve no canal, habilitando o sininho pra nunca perder um vídeo novo. E me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre falando disso por lá também. Tô sempre mostrando as novidades que eu testo aqui no canal, arroba Matheus Cais, tanto no Twitter como no Instagram. Beleza, então? Valeu, pessoal. Até mais, um abraço e tchau! Tchau, tchau!